Música Olá, vamos aos principais eventos da cidade que é tudo de bom. No Transamérica, 30 de novembro a 2 de dezembro, Expo Management, um evento da HSM. No prédio da Bienal, de 31 de novembro a 6 de dezembro, a Bienal Internacional de Arquitetura. No Jockey Club, até o dia 6 de dezembro, a Casa Cor Trio. No Hotel Holiday Inn, 30 de novembro a 2 de dezembro, um fórum de planejamento estratégico energético. No Hotel Grand Mercur, Ibirapuera, 1 e 2, um seminário de direito de informática e telecomunicações. No Fecomércio, 2 e 3, um encontro de investimento do mercado imobiliário latino-americano. 2 e 4, na USP, uma conferência progressos e reciclagem. No Embi, Expo System, um evento da ABOC, o BRAF e tantas outras entidades do setor de eventos. No Hotel Pestana, 3 a 5, Congresso Latino-Americano de Numismática. No Centro de Convenções Frecaneca, 4 a 6, Congresso Marketing de Clínicas Estéticas. 4 e 5, no Hospital Albert Einstein, um simpósio de ventilação mecânica. No Hospital Sírio-Libanês, um simpósio de tratamento em feridas. No Hospital das Clínicas, no dia 5, o encontro de terapia ocupacional. Se você quiser saber mais sobre os eventos, local, data e como fazer a inscrição, acesse o site visitesaopaulo.com. Uma boa semana e bons negócios!